Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag aqui pra vocês, tá? E o nome da tag é... Cadê? Vício em produtos labiais, tá? Ou vício em produtos pra lábio, enfim. Eu vi esse vídeo primeiro no canal da Vixen, tá? Achei bem legal. E depois vi também no canal da Ká, do Aí Beleza, também achei bem bacana. E é uma tag curtinha com oito perguntas sobre produtos pra lábios em geral, tá? Vício em produtos labiais. Então eu achei bem bacana e resolvi responder aqui pra vocês, tá bom? Então eu vou começar. Tá. Tratamento favorito. Bom, meu tratamento favorito tem sido esse aqui da... da Rosenbald Salve, tá? Que é esse lip balm de latinha. É... o meu já tá bem usadinho, ó. Esse aqui é o original, tá? Ele tem cheirinho de rosa. Mas eu acho que ele hidrata bastante o meu lábio. Eu costumo usar ele à noite. Então normalmente eu uso à noite pra de manhã acordar com os lábios hidratadinhos. E ele funciona super bem. Eu gosto muito dele. É... o... acho que o único ruim, por assim dizer, é ter que colocar o dedo pra passar. Mas fora isso, o cheirinho é delicioso. É... eu já usei o de morango deles também, que é maravilhoso de morango. Ainda mais gostoso o cheirinho, tá? E gosto bastante. Então o meu tratamento favorito... É este aqui, tá? Segunda pergunta. O melhor vermelho, tá? Seria qual o meu batom vermelho mais... né? Melhor. Eu escolhi esse aqui da Lime Crime, tá? Que é o Red Velvet. Daquela linha de batons líquidos. Porque ele é realmente um vermelho incrível, tá? Ele fica super sequinho. Ele é bem pigmentado. Tem um tom de vermelho super bonito. Ó. Tá? Aqui ele ainda tá molhadinho, mas depois ele seca. E esse batom aqui é perfeito. E esse batom aqui é aquele batom que quando eu uso, todo mundo elogia. Sabe? Alguém pergunta que batom que é. Ou elogia um batom. E realmente ele é muito incrível. Dura pra sempre na boca. Ele dura muito realmente, tá? Mesmo você comendo, bebendo, ele dura nos lábios, tá? Ele começa a sair talvez um pouquinho aqui no meio dos lábios, mas isso que é normal. Mas fora isso, ele dura bastante. E com certeza é o meu vermelho mais bafônico, assim, que causa mais impacto. Tá? Seria o meu melhor vermelho. Melhor luxo e melhor baratinho. Bom, eu não tenho muito batom de luxo, gente. Os meus batons, a maioria, a grande maioria, é batom da MAC, né? Vocês sabem disso. Mas tem uma marca em específico que eu tenho três batons, que seria os meus três batons mais caros. Os meus batons de luxo. Que é os batons da Shiseido. Tá? Eu tenho três cores aqui. Ele tem essa embalagem super bonita também. Embalagem fina, rica, né? E eu vou mostrar as cores que eu tenho pra vocês. Esse aqui é o P419. Que ele é este tom de rosa. Tá? Eles são bem cremosinhos, tá? Não é batom mate. Eles são bem cremosinhos, bem hidratantes. E ele tem uns brilhinhos prateados também, bem bonitinho. Ele é muito bom pro dia a dia. E pra aquele dia que você tá com o lábio ressecado também. Ó, esta cor aqui. Então, este é o rosinha. Tá? O PK 419. E não tem cheiro de nada, tá, gente? Cheiro não tem cheiro nenhum. O outro que eu tenho é o PK 307. Que ele já é um tom de cor de boca. Tá? Puxado pro nude. Também bem cremosinho. É um nude rosadinho também, ó. Esse aqui. E o mais bafônico. Que foi o primeiro que eu comprei. Depois que eu testei esse aqui. Eu vi que a qualidade era boa. Por isso que eu acabei comprando aqueles outros dois. Mas esse aqui eu comprei mais por causa da cor mesmo. Porque até então eu não conhecia o batom. Que é o RS 320. Que ele tem esta cor aqui, ó. E já é um magenta, fúcsia. E eu adoro estes tons de batom. Então, foi o primeiro que eu comprei. Me apaixonei e acabei comprando os outros dois. Então, como vocês podem ver, eles são bem cremosinhos. Mas olha que cor linda, gente. E aqui já secou, ó. É lindo, 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 lindo. Adoro. Tá? Então, esse seria o meu melhor... O meu maior luxo. Melhor luxo. Tá? E o melhor baratinho... Eu escolhi esse aqui da linha Intense do Boticário. Essa linha, na verdade, não especificamente essa cor. Mas a linha Intense do Boticário é a linha mate. Também é muito boa. Os batons são muito pigmentados. São sequinhos. Essa aqui é a cor 233. Que é uma rosinha também. Ó. E ele é bem sequinho. Mas é confortável de usar nos lábios. Então, seria o meu melhor baratinho. Gosto bastante. Tá? Próxima pergunta é... Melhor batom da MAC? Gente, pra mim é muito difícil escolher um só. Porque eu amo todos os meus batons da MAC. Tem horas que eu gosto mais de um. Tem horas que eu gosto mais de outro. Assim, eu vou mudando e... Mas eu acho que... Num momento, assim... A cor mais bonita que eu tenho é o Flat Out Feminist. Gente, eu sei que tá meio batido. Todo mundo fala desse batom aqui. Mas eu acho que eu não... Não teria como escolher o outro no momento. Talvez os batons mais escuros também. Mas essa cor aqui é fantástica. Essa aqui. E ele tem o acabamento Retro Matte também. Que é perfeito. Eu adoro esse acabamento. Ó. Essa cor aqui. E ele é incrível, né, gente? Como não amar esta cor? Me diz. Então, acho que o meu melhor MAC no momento seria esse daqui. Tá? Qual o maior desapontamento? Aquele batom que você comprou e se arrependeu. E... Também é um batom da MAC. Tá? Como eu falei, eu amo todos os meus batons da MAC. Mas tem... Sempre tem aquele um que ficou meio assim. Eu comprei o... Viva Glend Nique 2. Porque eu me empolguei. Lógico, por ser de edição limitada. Por ser de... Assinado por uma celebridade. Já tinha o 1. Então, por que não ter o 2 também, não é, gente? Já que eu tinha o Lady Gaga 1. Lady Gaga 2. Saiu o Nique 1. E o Nique 2 eu quis também ter o Nique 2. Só que a cor é muito difícil de usar. Deixa eu só limpar aqui. Porque ele tá, ó. Tá com roxo aqui por cima. Mas ele não é roxão assim não, tá, gente? Porque só misturando mesmo ele pra usar. Deixa eu limpar aqui. Pra ver se vocês conseguem ver a cor dele certinha. Ele é um tom de lilás. Só que ele é muito clarinho, gente. Ele tem a cabrometa Amplified. E no meu tom de pele não funciona. Eu não consigo usar ele. Ó. Ele tem essa cor aqui, ó. Tá vendo? Como ele é bem claro. Então, a única forma ainda que eu consigo usar ele é misturando com outra cor. Tanto que eu tava com o roxo mais escuro aqui pra fazer misturinha mesmo. Porque não rola, gente. O Zé Esquerda é a minha pele. Não funciona no meu tom de pele essa cor aqui, né? Então, a gente se empolga com edição limitada. Acaba comprando e dá nessa, né, gente? Mas seria este daqui. Tá? Próxima pergunta. Delineador para lábios. Sim ou não? É... Eu uso delineador para lábios principalmente quando eu vou usar batom vermelho, como é o caso de hoje, tá? Então, para batom vermelho eu uso ou para batom escuro, como esses tons assim, ó. Tá? Aí eu gosto de usar delineador labial porque eu acho que ajuda a você contornar o lábio e conseguir aplicar o batom certinho na boca. Tá? Então, eu uso sim. Para cores mais claras, dificilmente eu uso. Mas para cores escuras, com certeza eu uso. Tá? Pergunta número 7. Melhor gloss. Eu não sou muito de usar gloss. Eu tenho até bastante gloss aqui. Mas eu uso muito, muito, muito raramente, gente. Eu quase não uso. Mas dos que eu tenho aqui, acho que o mais legal é esse gloss aqui da Tarte. Tá? O meu ele veio num kit, então ele é miniatura. Veio várias cores. Eu peguei esse aqui para mostrar para vocês. Por que que eu gosto desse gloss aqui? Primeiro, ele tem um cheirinho aumentolado delicioso. Tá? Segundo, ele não fica grudento nos lábios. Então, ele não fica aquela coisa pegando. Que você fala assim, a boca vai, sabe? Melecando. Não, ele não fica melecando. E outra, ele dá uma ardidinha nos lábios. Que, sabe? É uma delícia. Ele deixa aquele ardidinho no lábio muito legal. Então, eu gosto bastante desse daqui. Tá? Mas eu uso muito raramente. Confesso para vocês que eu não sou muito de gloss. E a pergunta número oito é alguma coisa extra. Então, o que você teria de extra para mostrar em relação a lábios? Eu escolhi dois produtinhos para mostrar para vocês aqui, que é bem legal. O primeiro deles é um produtinho da Sleek Makeup, que é esse daqui. O nome é Pound Polish. Ele tem fator de proteção 15. A cor dele é a Raspberry... Não sei o nome disso aqui, gente. Mas é este nome aí. Tá? E o que ele seria? Na verdade, ele seria um hidratante para lábios com cor. Ó, tá vendo? Ele tem essa cor aqui. Lógico que ele não fica berrante assim na boca. Porque ele é um balme. Ó, ele fica assim. Tá vendo? Deixa eu pôr aqui. Ó, ele dá uma leve corzinha nos lábios. Tá? Mas o que eu gosto dele é porque ele hidrata bastante a boca. Então, ele deixa os lábios bem hidratados. E ele dá uma corzinha na boca. É quase como um gloss. Mas ele é melhor do que um gloss. Então, é um produto bem legal. Porque ele dá essa corzinha e deixa os lábios bem hidratados. Não é grudento também. E é um produtinho bem bacana. Tá? Gosto bastante deste. E outro produtinho, esse que eu queria mostrar para vocês. É um produto que também faz pouco tempo que eu tenho. E que eu estou apaixonada, gente. Que é esse produtinho aqui da OCC. Que é o Liptar. Tá? Esse meu aqui é na cor Rock. Vou pôr aqui. Eu vou escrever aqui embaixo que é mais fácil para vocês. Tá? E ele vem assim. Ele vem a bisnaguinha. Vem um pincelzinho para você aplicar. E ele o que seria? Ele é um batom cremoso. Super pigmentado. Hiper pigmentado. Mas ele não fica mate na boca, tá gente? Ele fica cremosinho. Ó. A cor dele é essa daqui. Então, ele tem esse biquinho dosador aqui. E eu vou passar um pouquinho aqui para vocês verem. Ó. É essa cor aqui. A cor dele é incrível. Tá? E apesar de ser bem cremosinho, ele não escorre, tá? E dura muito, 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 muito os lábios. É um batom lindo, 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 lindo. E depois que eu testei esse aqui, confesso para vocês que eu fiquei com vontade de ter outras cores. Tá? Achei bem legal mesmo. Então, esses seriam meus produtinhos extras. Tá bom? Então, é isso, meninos. Espero muito que vocês tenham gostado da tag. Então, se você gostou, por favor, clique em gostei aqui embaixo para mim. Tá? Me dá um joinha. Me ajude a divulgar o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrita. E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.